Meus joelhos, em meio às tribulações Ele ouve o conto de filho do meu coração Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver E sem sentir a tua presença, eu sei Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero ter um ouvido Aleluia, 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 aleluia Alguém daquele, pra te servir, Jesus, eu tenho a me chorar Servirei, antes servirei, você contigo estará Servirei, só ser contigo é que melhor o que levar Eu vou bater, eu vou bater Eu vou bater, às vezes não consigo nem falar Como as lágrimas, meus olhos, meus olhos, meus olhos Como se dá, eu estou em este lugar Oh Jesus, eu te confesso, não dá pra viver E sem sentir a tua presença, eu sei Eu sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero ver o meu ouvido Oh, a vida quer, a vida quer Eu sou eterno dependente, ser humano tão carente Porque às vezes não consigo nem falar Com algumas lágrimas, meus olhos e rodar E o que não tem que fazer se achar Pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar Te servirei, porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar Jogo as lágrimas, meus olhos vem olhar Como um sinal, perdoa-me, eu tenha que chorar Pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar Te servirei, porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Eu tenho que chorar O tempo na verdade é tão possível nem falar Agora, eu tenho que chorar Eu tenho que chorar Eu tenho que chorar Eu tenho que chorar Nesse lugar